Olá pessoal, meu nome é Cláudio Filipe, sejam bem-vindos ao Portal Fisiologia Virtual. Esse é o nosso vídeo introdutório com o propósito de apresentar o canal para vocês, apresentar quem está fazendo os vídeos, a pessoa por trás do portal e também o tipo de conteúdo que será disponibilizado no canal do YouTube, bem como no portal fisiologiavirtual.com. Esse portal nasceu a partir de uma demanda dos alunos das disciplinas de fisiologia, em que eu atuo como professor, que pediam formas mais didáticas, formas mais multimídia para compreender os conteúdos iniciais da disciplina, especialmente fisiologia virtual, que é um tanto difícil de imaginar e visualizar acontecendo, visto que ocorre numa escala muito pequena. Com esse objetivo, nós começamos a pensar como seria possível melhorar o aprendizado desses conteúdos e surgiu, depois de alguns anos de amadurecimento, a ideia do portal fisiologia virtual. Então, nesse portal serão disponibilizados diversos conteúdos da área de fisiologia, através de vídeos e explicações mais didáticas, para todos aqueles que têm interesse em ampliar o seu conhecimento, em ampliar o seu estudo dessa disciplina. Ele serve para qualquer acadêmico da área da saúde, bem como para pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais de como o nosso corpo funciona. Além dessa etapa da fisiologia, nós temos uma sessão chamada Sessão TCC, ou Série TCC, onde serão disponibilizadas algumas dicas, como, por exemplo, gerenciadores de referências e outros recursos que vocês podem utilizar nesse momento crítico, que é a conclusão da trajetória acadêmica de graduação. Então, além da fisiologia, nós estaremos disponibilizando diversos vídeos, explicando, dando dicas em como melhorar e como facilitar a execução do trabalho de conclusão de curso. Além dessas duas séries, a série Fisiologia e a série Trabalho de Conclusão de Curso, nós também disponibilizaremos um pequeno blog, onde serão postadas novidades e textos de divulgação científica para a população em geral, com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas e alguns pontos que são críticos na área da saúde, que as pessoas têm muita curiosidade e que têm muita polêmica por trás. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Espero que tenham gostado desse vídeo introdutório. Se gostaram, se inscrevam no canal para receber as atualizações e também deem um like neste vídeo e em outros para promover o nosso canal para que ele possa se expandir ao longo do tempo e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço e bons estudos! E até o nosso próximo vídeo.